Oi gente, que bom é que vocês estão? Tudo certo por aí? Meu nome é Julia, pra quem não me conhece aqui no meu canal Hoje eu tô aqui pra testar um blush em creme baratinho com vocês Comprei este blush da City Girls Muito baratinho, gente, eu não lembro o preço, sempre tá aí na tela Porque eu não sei o canal, vocês sabem E vem muito blush, gente, vem 18ml de blush Se ele for pigmentado, né, veremos, tá lacradinho Nem abri, nem testei, nem fiz nada Vou fazer tudo aqui com vocês Se ele for pigmentado, eu tô comprando um pra vida inteira, né Eu comprei na cor 2, pelo Swatch Eu gosto mais desse rosa queimadinho, assim E bora lá Bom, antes de abrir eu vou ler o modo de uso Porque eu vou ter que rasgar esse papelzinho Modo de uso Separe algumas gotas do blush em creme City Girls No dorso da mão E com o auxílio de um pincel, esponja ou a ponta dos dedos Aplique sobre as mansões do rosto com movimentos circulares Esse negócio de movimentos circulares é um pouco complexo Porque pode abrir a base Né, poderiam ter falado batidinhas, não sei, veremos, né Não testei ainda Isso que diz Então agora sim eu posso rasgar com vontade Porque não tem um espacinho Porque na maioria deles tem, né Um coisinha de... Esse aqui não tem Ele é um plástico inteiro Ele é fosco Que lindo Gente, a embalagem é fosquinha Olha que linda A única coisa que eu achei que não combinou Foi a tampa laranja Eu achei meio nada a ver A tampinha sem laranja Mas a embalagem é linda Ó Uma comparação com o BB Cream da Visela Que vem 30 gramas, ó Eu pensei que era tipo embalagem de base Fiquei chocada Mas pelo menos, né É menos E vem 18 ml Mas achei uma fofura, ó Eu vou colocar aqui no dorso da mão Vamos ver a questão do pump, né Ó Se vai subir Ó, foi Jesus Vocês viram que subiu um dedo? Tinha um dedo de ar ali dentro Eu vou ver esse pouquinho aqui Quanto que está Ó Espalha super bem, gente Bem pigmentado É um creminho mesmo Nossa Esse blush realmente Tenho quase certeza que vai durar bastante Ó Então eu vou pegar aqui Já vou aplicando Não Ele já meio secou Aqui nas maçãs De um lado eu vou aplicar com os dedos, né Não Pega mais um pouco Pega um pump Jesus Gente do céu Eu achei ele bem pigmentado Ó Já que ele disse Movimentos circulares Eu Tecnicamente posso esfregar minha pele Nossa senhora Eu vou usar essa make Para um vídeo Socorro Ele é bem pigmentado, tá Um pump Eu acho que tu consegue aplicar Muitas vezes Meia Nossa senhorinha Agora eu vou pegar aqui com a esponja E aplicar direto aqui do outro lado Com a esponjinha Fazer o queimadinho de sol Porque eu apliquei blush demais, né Como sempre Tirar o excessinho aqui Gente Para tudo Esse blush Ele é muito pigmentado Nossa Não precisava ter gastado Tudo isso de produto Vamos testar na boca? Não disse pode É uma cor tão bonitinha, né Nossa Essa cor 2 Tudo Muito linda Gente Eu tô chocada Real Confesso que sim Estava com altas expectativas Desse produto Já tava imaginando Que seria Pigmentado Gente Um pump dele É muita coisa Muito Eu espalho no meu braço inteiro Tranquilamente Isso aqui de produto Caraca, hein Achei lindo O que vocês acharam? Não tem as outras cores Mas posso deixar uma foto aqui Para vocês verem As outras cores Do blush Sem sobra de dúvidas Vai durar horrores Porque Gente Sério Não gastem Um pump Tá Eu tô chocada Chocada Vem muito produto Muito produto Agora eu tô aqui tirando Com lencinho Enquanto eu tiro Gente Gente Temos uma novidade Aqui na descrição Tem o link Do nosso grupo No Telegram Que é um grupo Com as minhas seguimoras Vocês no caso Pra gente bater muito papo É um grupo tipo De amigas Sabe O grupo que tu tem Com as tuas amigas Então O grupo Pra bater papo Pra falar sobre tudo Dar diquinhas de make O que vocês quiserem Entendeu Grupo de amigas Então O link vai estar aqui embaixo Se tu tiver algum probleminha Pra entrar Me chama Manda aqui nos comentários Ou me chama lá no Insta Aproveita e me segue Por lá também Que estarei disponível Pra responder Tá Ó Saiu até que bem Porque ele ainda tava molhadinho Né Ele Dá um leve Glow Vocês tão vendo Não é uma coisa muito Wow A base que eu usei É uma base mate Eu usei BB Cream da Vizella Pump do BB Cream da Vizella E um da base da Boca Rosa Então tá bem mate Esse glow aqui É do blush Gente Eu amei Simplesmente amei Achei super pigmentado Isso é muito bom É Acho que vai dar Assim Pra vários tons de pele Isso é muito importante Né Achei lindo Na boca Ó Ficou lindo Vamos ver Ó Tá sem nada Mua Ó Pô O beijo foi forte E ó Transferiu Bem pouquinho Mas não sei Ele né Ele não foi feito Pra ficar na boca Mas achei bonito Ó Que conta Você já testou Algum produto Dessa marca Ou esse blush Até Eu sei que é uma marca Bem baratinha É Às vezes eu fico Meio assim Com essas marcas novas Sabe Mas a gente tem que testar mesmo Porque eu estou Apaixonada Nesse produto É Achei bem diferente A proposta dele Os últimos blushes Que eu testei aqui no canal Nesse estilo Creme O da Mari Saad Ele é stick Mas é cremoso Tem o BT Plush E o da Vizela Que eles são Nesse estilo Assim de batonzinho Né Então essa embalagem Que é tipo Uma embalagem De base Né gente Achei sensacional Muito criativo Pra maquiadores Principalmente Pump É muito interessante Ou até bisnaga Porque no stick Tu tem que tirar Um pedacinho No batom Tu tem que colocar Né Aqui é só Pum e deu Achei lindo Esse é o tom de blush Que eu mais gosto Que é realmente um rosa Queimadinho É Ainda vou Aqui eu vou fazer um vídeo Comparando esses blushes Pra vocês Esse O da Bruna E o da Vizela Pra vocês terem uma ideia Mas eu achei lindo Dar esse glow De pele Maravilhoso A única coisa Realmente Que foi reprovada É essa tampinha Laranja Bom gente Então esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece de deixar Muito, muito like Se inscrever aqui no canal Deixar teu comentário E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho